Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não tem reportagem? É só essa foto aqui? Pode tirar foto do ar então, diretor, porque não está dizendo nada dessa foto. É mais um caso de policial militar morto aqui na capital amazonense e isso chama bastante atenção. Porque, olha só, Marcelo Asmar, são elementos que contribuem muito para a vulnerabilidade do profissional da Secretaria de Segurança Pública que trabalha na linha de frente. O policial militar está na linha de frente. E no momento em que ele tira para se divertir um pouco, já aconteceu diversos casos aqui. Só que esses outros casos em que a gente relembra, em que o policial está ali bebendo, ele acaba de alguma maneira reagindo e quem morre é o bandido. Só que, infelizmente, dessa vez, quem se deu mal foi o policial militar. Quem se deu mal foi ele. O caso aconteceu no Novo Aleixo, zona norte da cidade. E tem um outro caso também, Amaral, que também foi no Novo Aleixo. Dessa vez, uma pessoa foi alvejada aí por tiros e, no caso, o policial militar Rodrigo Luiz da Silva Góes foi preso na casa do Novo Aleixo. Não é isso, diretor? Exatamente, Marcelo. Olha só. Vamos lá. Bora corrigir aqui. O diretor está dizendo para a gente puxar o PM. No Novo Aleixo, o que aconteceu? O policial militar, o cabo da polícia militar, estava bebendo com amigos, como falei, se divertindo em uma situação vulnerável. E essa... Tira daqui, diretor, não. Esse caso ainda não. Em uma situação vulnerável. O que aconteceu? Ele, com certeza, já era visto de maneira negativa pelos criminosos do local, que chegaram, se aproveitaram desse momento de vulnerabilidade e o encontraram lá e o acabaram matando, literalmente, a tiros. Pois é, Amaral. E esse outro caso que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, é o contrário. No caso desse do Novo Aleixo aí, ele provavelmente devia ser um cara que batalhava, lutava e acabou sendo agredido e a polícia está investigando. Mas esse policial militar... Coloca a foto agora aqui, diretor, por favor. Esse policial militar aqui não. Esse aqui era do mal. Infelizmente, o Rodrigo Luiz da Silva Góes foi preso na noite de segunda-feira. Olha só a acusação. Ele tentou roubar a arma de um vigilante em um posto de casulina. O caso aconteceu na zona leste da cidade, no Conjunto Petros. Você acompanha aí as imagens. A abordagem do policial militar tentando pegar a arma do vigilante. Os dois vão para o tiroteio. Ele atira de lá. Em vez de correr, sei lá, sair desse conflito, tem um tiroteio danado lá no posto de gasolina. E ele acaba correndo. Ele acaba correndo. Chega, vai buscar atendimento no pronto-socorro. E quando chega lá, quer convencer o pessoal de que, na realidade, ele é que era vítima. E ninguém engoliu a história. O policial militar foi acusado aí de latrocínio. Ele acabou sendo desmentido por testemunhas, né? Que disseram que não, que ele não era vítima coisa nenhuma. E que ele estava ali, era para roubar a arma do vigilante. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia. O PM é lotado no 22º SICOM. E foi autuado por tentativa de latrocínio. E vai responder também o processo administrativo. Agora, a gente vê uma notícia como essa e se questiona. Já pensou... A gente sempre fala aqui da polícia militar, de como eles trabalham incessantemente no combate à criminalidade. Muitas pessoas ali sempre com aquela veia de justiça. E a gente sempre admirando todos eles. E mantemos a admiração. Mas, infelizmente, toda profissão tem uma fruta aí estragada. Que acaba trazendo essa vergonha para a corporação. E, infelizmente, esse foi o caso. Não se sabe ainda por que motivo, né? Qual era a intenção dele de roubar a arma aí do vigilante. Mas, infelizmente, esse é o caso aí. Ele agora vai responder processo criminal e processo administrativo. E pode, inclusive, viu, Amaral? Ser expulso da corporação. Veja você... Tudo indica que o processo caminha para isso. Para expulsão. Aliás, você falou da grande parte da corporação da polícia militar. Que completou 178 anos ontem aqui na capital amazonense. Teve corrida, teve tudo isso para comemorar essa história da polícia militar. E no momento em que isso acontece, é um alívio para a corporação. Porque é como se o policial corrupto pedisse para sair. No momento em que ele é pego numa situação como essa, é um momento também de alegria. Porque ele está saindo de um local que não pertence a ele. São os famosos bandidos de farda que utilizam a farda, lamentavelmente, da polícia militar para cometer crimes. E foi o que aconteceu aqui na tentativa de roubo, na tentativa de levar a arma do vigilante, que foi muito rápido, mostrou exímio treinamento na hora de reagir. E o resultado, você acompanha aí nessas imagens, a rapidez com a qual o... O que é, diretor? Exatamente, está jogado no chão, é o policial militar. É o que a gente está mostrando aqui nas imagens, que foi alvo do segurança do vigilante, que agiu muito bem, mostrou que aprendeu direitinho o treinamento. Amaral, a gente dá essa notícia realmente com tristeza, espera francamente que o vigilante esteja bem, afinal de contas ele se envolveu nesse tiroteio aí. Vamos colocar mais uma vez para você aí de casa verificar. Olha, ele está ali abordando o vigilante, o vigilante acaba sacando a arma, corre, o policial militar atira contra ele, o vigilante ao mesmo tempo também atira. E o policial, nesse momento, ele deve ser atingido, porque ele vai ao chão e continua disparando contra o vigilante. Podia ter terminado muito ruim essa história toda, podia ter terminado em morte, ainda bem que não, que ninguém morreu e que ainda bem que está tudo bem. É interessante isso que o diretor acabou de falar aqui para mim, que é o seguinte, volta essa imagem para mim, Cristiano Loureiro, o início de tudo aqui, que é para o telespectador entender quem é quem nessas imagens. Esse que está de costas aqui, olha, de farda, não é o policial militar, é o vigilante. O policial militar está a paisana. Então observe que já existe ali o anúncio do assalto. Então o policial militar vai dizer, olha, passa a tua arma, eu estou aqui armado, ele está inclusive com a mão na arma, o vigilante também. O vigilante já está com a mão aqui na arma, os dois estão com a mão na arma. Só que no momento em que é anunciado o assalto, o vigilante recua rapidamente, saca a arma e atira. Olha só a sequência das imagens. Recua, saca e atira. É mais rápido que o policial militar que recua, é atingido e cai. Ainda no chão, tenta atingir o vigilante. Olha aí. Ainda no chão, troca tiros e tenta atingir o vigilante que revida. Esse flash aqui, Marcia Lasmar, é a bala resvalando no chão. E também no momento em que o policial militar continua atirando contra o vigilante. O que chama a atenção é que ele tenta reverter a situação em favor dele ao chegar na unidade de saúde para ser atendido. Dizendo que ele é que foi vítima do assalto, só que ele não contava com as imagens e também com as testemunhas, que foram cruciais para que ele fosse incriminado em um processo que ele vai responder, que pode levá-lo inclusive à expulsão da corporação da polícia militar. Pois é, Maral, é uma tristeza porque ele fez concurso público e agora pode ser expulso por uma atitude completamente imoral. 11 horas e 57 minutos, você que está aí do outro lado pode participar conosco, ligando para os nossos telefones, ainda fazendo a ronda policial. Mais uma vez um policial militar estava ali no momento de um conflito, de um assalto e acabou reagindo, Maral. Resultado, ele e um bandido acabaram feridos numa tentativa de assalto na tarde de ontem em uma churrascaria na Raiz, Zona Sul de Manaus. Os dois homens armados entraram no restaurante, esse restaurante que você confere aí, que estava lotado. O policial estava com a família, almoçando ali, comemorando ali o feriado. Quando eles entraram, deram a voz de assalto, o policial militar acabou reagindo e ele acabou baleado. O Samiel Silva de Oliveira, que é um dos bandidos, foi preso e o comparsa dele conseguiu escapar. Ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, o Samiel, e vai ser encaminhado à justiça assim que estiver alta a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O policial militar passa bem. Nós temos acompanhado na cidade de Manaus, e este caso me faz levantar esse questionamento aqui. E você que está ligado com a gente, se quiser telefonar para o programa da comunidade e colaborar, eu quero abrir aqui uma discussão rápida, Márcio Elasmar, em relação a uma onda de pequenos assaltos que tem acontecido na cidade de Manaus. De diversas formas, o crime está tentando retaliar as ações da polícia, principalmente as ações que têm avançado positivamente contra o tráfico de drogas. Então, essas pessoas armadas, rapidamente tentam cometer assaltos. E vêm assaltando cidadãos em frente a casas, no momento em que essas pessoas chegam de carro, colocam ali uma arma, levam bolsa, levam dinheiro, e churrascarias estão entrando em farmácias, estão entrando em mercadinhos, e de alguma forma tentando espalhar, mais uma vez, uma onda de terror pela cidade. Volto a dizer, é uma tentativa de retaliação do crime organizado contra as ações da polícia, efetivamente positivas contra o tráfico de drogas. Isso vem acontecendo, e se eu for abrir o telefone agora, aqui do programa da comunidade, Márcio Elasmar, nós vamos perceber que o que vai ligar de vítima desses pequenos assaltos, não vai dar tempo de render durante todo o programa, que é muita gente vítima desses assaltos relâmpago, como a gente chama. E Amaral é o desdobramento, como a gente sempre fala aqui, o desdobramento do tráfico de drogas. São assaltos que acabam levando a pessoa a conseguir aquele dinheiro rápido, aquele celular, aquele relógio, para transformar aquilo ali em droga, para dependência química. Mas, mais uma vez, a gente relata aqui, que o policial militar acabou reagindo, claro, porque é o dever da farda, é a missão dele como policial militar, que o acompanha 24 horas, mesmo nas horas de folga, mas a gente releva aqui a questão de policiais militares que já reagiram, que infelizmente foram mortos. É difícil a gente dizer para a pessoa, é difícil para a gente dizer para o profissional que trabalha com a segurança, e que tem essa vida, esse cotidiano aí sempre, esse convívio com quem faz o mal, e tenta de todas as formas coibir o mal. Mas é muito importante, é extremamente importante, que o policial militar tente segurar ali, veja o ambiente, se realmente dá para fazer alguma ação protetiva para todos que estão ali. Nesse caso, ainda bem, um dos bandidos foi preso, o outro deve ser encontrado o mais breve possível, porque um acaba indicando o destino do outro, mas era um ambiente cheio de pessoas ali, podia ter acontecido alguma coisa pior, ou outra pessoa ter sido ferida. Ainda bem que não foi o caso, mais uma vez aí o policial acabou reagindo, mas está bem, o outro está preso, e a gente espera que o picha dele, o picha dele, seja encontrado também. O picha. O que é isso, Márcia? O picha, eu não sei, o papai diz de vez em quando o picha lá em casa, quando os dois... É um termo novo. E aí é isso. São 12h01, boa tarde para você que está chegando agora e acompanhando com a gente as edições do programa da Comunidade. Nós estamos trazendo para você hoje, nesta quarta-feira, toda a ronda policial, mas nesse momento vamos tratar de um caso que excepcionalmente acabou comovendo muito a população, que foi a morte de uma jovem de 22 anos no Educandos, Zona Sul da capital. Ela foi vítima da fúria da Bruna, um travesti que aparece nas imagens esfaqueando essa mulher e depois foge rapidamente nessa pose, como se nada tivesse acontecido. Isso aqui é a vítima que aparece aqui na tela, uma jovem de 22 anos que foi brutalmente assassinada. A delegacia especializada em homicídios e sequestros acabou entrando no caso muito rapidamente, procurando todas as pistas que pudessem levar a Bruna e o resultado é que essa travesti acabou presa, Marcia Lasmar. E a Marau, ela estava na casa da mãe dela, ela estava escondida lá na casa da mãe dela no Amazonino Mendes, e a gente vê aí o nojo que ela tem, sei lá, o que ela tem com a vida humana, o tratamento que ela dá para a vida humana. No depoimento dela, ela quis dizer que a Larissa Benevides acabou induzindo a sua própria morte. veja você, porque ela diz ali que foi agredida primeiro pela Larissa Benevides, mesmo depois de assumir que esfaqueou o rosto, que acabou cortando o rosto de uma amiga da Larissa Benevides. Mas esse é o caso que a gente traz para você aí, que enfim, o Adson Bruno, que é conhecido como Bruna, foi preso e agora vai responder processo na Larissa por homicídio da Larissa Benevides. Ele acabou golpeando a Larissa com um canivete que andava com ele o tempo todo. É importante dizer porque ele assumiu isso no depoimento dele, viu, Amaral? Bota a imagem do Adson aqui na tela. Adson Bruno Pinto, 26 anos, conhecido como Bruna, um travesti, muito, mas muito popular ali na área do educandos, que já se envolveu diversas vezes em brigas de bar. Ele já era acostumado a participar desse tipo de briga, só que desta vez o resultado foi trágico. Ele tirou a vida de Larissa Benevides de 22 anos e que segundo ele, ela que começou tudo. Ela é que começou, ela agora é a culpada. Ela sai da posição de vítima, morreu, é muito fácil colocar a culpa em quem morre e ele não tem nada, ele só reagiu. É o que ele fala de maneira dissimulada nesse depoimento que você vai acompanhar na tela do Agora quando chegamos a 12 horas e 3 minutos. Solta aí, diretor. O que é o seu nome completo? Adson Bruno Pinto Santana. Como é que te chamam? Bruna. Bruna, por que que tu matou a Larissa? Foi devido a uma confusão já acontecida num bar onde uma amiga dela tinha cortado o rosto da amiga dela. Após isso, eu saí, depois voltei pro bar novamente. Aí a dona do bar, a proprietária, pediu-me parar uma viatura. aí mandou me segurar ali dentro do bar. Eu esperei de se distrair e eu saí andando normal. Quando eu ia distraída, eu não havia visto ela vinha com uma garrafa inteira, ainda uma garrafa de 600. Ela tentou atingir minhas costas e não conseguiu a garrafa caiu no chão. Ela pegou os pedaços de garrafa e tentou atingir novamente minha costa e eu todo o tempo evitando. Eu corri tentando fugir da situação. Depois a gente se juntou numa briga corporal aí foi o que aconteceu. Quantas facadas tu deu no pescoço dela? Não lembro. Qual foi a arma que tu utilizou pra... O canivete. Esse canivete era teu? Tu andava 24 horas com eles? Era meu. E a Vilma? O que aconteceu com ela? A Vilma foi devido ao desentendimento nosso mesmo de lá. Tu tá arrependido, Bruna? Com certeza. Qual a mensagem que tu disse pra família da vítima? Eu peço perdão aos familiares, a avó, a mãe. Peço perdão. Eu sei que não tem como voltar atrás, né? Agora eu vou tentar apagar, né? De alguma forma. E peço perdão também da minha família. Tá vendo só? É difícil, né? É difícil da gente... Eu acredito na regeneração do ser humano. Mas é difícil a gente entender esse pedido de desculpas de uma maneira sincera, de uma maneira franca. Não me convence o fato dela dizer me arrependo. Com a frieza que ela expressa aqui, é muito difícil, mas a justiça vai cuidar dessa questão. A justiça, certamente, vai cuidar dessa questão. Agora, o que me chama a atenção, Marcia Lasmar, é que ela se contradiz, né? Principalmente quando ela explica o seguinte, quando é perguntada você esfaqueou? Não esfaqueei. Você atingiu ela com a faca no pescoço? Não fiz. Então foi a própria vítima, então, que pegou ali e começou a se esfaquear. Pois é, Maral. E ela estava tentando segurar a vítima para que a vítima não cometesse. não faz isso, não te mata. Pelo amor de Deus. Isso é balela, isso é história aí para tentar convencer a polícia de que não teve responsabilidade. Você vê que ela diz ali que foi agredida pela Larissa com uma garrafa nas costas, que a Larissa chegou a pegar os cacos de vidro para tentar agredi-la. O fato é que, infelizmente, a Watson Bruno Pinto, conhecida como Bruna, estava buscando confusão, podia ter ido embora, ter ido de uma vez só, porque já havia sido chamada uma viatura para ele, lá no bar onde ele estava. Ele menciona a Vilma aí, a Vilma foi a amiga da Larissa, que ele acabou esfaqueando também no rosto. Veja você, como ele é uma pessoa extremamente complicada. Podia desde antes, desde o início, já ter saído de pé, ter ido embora, mas não. Resolveu ficar ali na redondeza, ficar ali naquela confusão e acabou se atracando com a Larissa Benevides. E ainda sai esfregando a mão e dizendo, eu não sabe brigar, não se mete comigo, porque senão eu mato. E como é que agora pede desculpas? Essa conduta, Marcelo Asma, observe bem, essa conduta de esfaquear no rosto, é uma conduta muito comum nesse tipo de caso, porque tem como objetivo não matar, mas deixar uma marca para que todos vejam. É uma conduta comum nesse tipo de pessoa, que é envolvido, assim, rotineiramente em brigas de bar, não é à toa que o Adson Bruno Pinto de 22 anos tem uma marca enorme aqui na área do queixo, no rosto, que já é produto, não foi que ele caiu quando era pequeno e se machucou não, telespectador. Isso aqui é resultado de briga, é resultado de confronto direto, coisa que ele já era acostumado a participar. Tem telespectador na linha do programa da comunidade quando chegamos a 12 horas e 8 minutos falando com a gente direto do Alvorada, querendo comentar sobre esse assunto. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com o Diego. Diego, qual a sua opinião sobre esse caso? Ele tirou uma vida, ele não matou nenhum bicho não, ele. E uma coisa que eu falava para você, ele não teria que pegar 12 anos não, ele teria que pegar mais. Ele teria que pegar dois anos, ele aprendeu um pouco, ele nunca mais tirou uma vida de ninguém. Só que foi tirar a nossa vida, o menos em cima de Jesus. obrigado, Diego, pela sua participação. 12 horas e 8 minutos por falar em Diego. O nosso repórter Diego Cativo acompanhou hoje pela manhã a apresentação da Bruna, lá na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Quando nós começamos a falar sobre este caso, Marcelo Asmar, você lembra bem, eu disse que não demoraria para que a especializada encontrasse, até porque havia, ele deixou uma série de rastros e esses rastros foram determinantes para que ele fosse tão logo encontrado pela especializada que hoje fez a apresentação formal dele lá na Zona Leste da Catal, na Seccional Leste, são 12 e 9. Diego Cativo com as informações na tela do Agora. Coloca aí, diretor. Olá, Amaral. Adson Bruno Pinto, de 26 anos, o travesti conhecido como Bruna, foi apresentado na manhã de hoje aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Segundo o delegado Igor Martins, a vítima teria tomado as dores de uma amiga que brigou com o travesti num bar. Foi nesse momento que as duas travaram uma luta corporal, aí o travesti golpeou Larissa com o canivete. Quando na data de ontem logramos êxito em encontrá-la na casa da mãe, situada aqui no Amazonino Mendes, na Rua 9, especificamente. Ela não ofereceu nenhum tipo de resistência, foi conduzida à delegacia e como estava fora da situação de flagrância ontem mesmo, nós representamos pela prisão preventiva dela e o juízo o plantonista decretou a prisão pelo que ela está sendo recolhida na cadeia pública. Bruna, que trabalhava no mesmo bar onde aconteceu o crime, vai responder por homicídio qualificado. Diego Cativo para o agora. Obrigado, Diego, pelas suas informações direto da Seccional Leste, onde está a sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Marcelas Mar, você percebe pelo relato do delegado Ivo Martins, ela já esperava ser presa. Então, não reagiu, sabia exatamente que isso ia acontecer e dessa maneira foi conduzida a Especializada em Homicídios e Sequestros. Bem diferente da maneira como ela agia nos bares ali do Educandos. Aliás, Marcelas Mar, tem telespectador na linha para falar exatamente sobre a conduta do Bruno aqui, desse que aparece na tela do agora, conhecido como Bruna no Educandos, que não é das melhores. Pois é, Mara, a gente vai atender agora o telespectador para ouvir, porque segundo relatos, ele era acostumado a fazer esse tipo de briga de bar. Alô? 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 Com quem eu falo? Eu não quero me identificar. Não tem problema, pode falar. É porque ele era acostumado, o bar onde ele trabalha sempre só sai esse tipo de coisa, é furando os outros, é assim lá, e ele era folgado mesmo, ele era metido a barraqueiro mesmo. E já tinha arrumado outras brigas lá no bar também? O bar é assim lá, o bar só sai essas coisas, um furando o outro, o outro matando o outro, é assim esse bar onde ele trabalha. Ok, muito obrigada. A gente ouve a telespectadora direto do Educandos contando aqui, infelizmente, que o bar já é conhecido por esse tipo de conduta, que é como muito bem relatou toda essa história que a gente trouxe para você aqui, a briga toda começou lá no bar, onde ele já tinha deixado a Vilma esfaqueada no rosto, já tinha cortado o rosto da Vilma com canivete, que ele mesmo disse que andava com ele, que ficava com ele o tempo todo 24 horas. Então, uma pessoa, Amaral, me lembro bem, você estava falando, a gente estava comentando aqui sobre um outro caso que a pessoa estava com uma faca na mão e disse, se estava com uma faca porque boa intenção não tinha, se ele andava com canivete o tempo todo no bolso, ele já saía de casa com a intenção de comprar briga, porque pelo menos eu não ponho a minha faca de cozinha na minha bolsa. Ninguém coloca a faca dentro da bolsa aqui achando que vai se envolver numa confusão para se defender. Então, isso já era a rotina do Adson Bruno, infelizmente, ele já era quanto mais assido nessa prática, nessa conduta de agredir, de violentar fisicamente a pessoa, de esfaquear a pessoa e de fazer ameaças. E eu acho que nessa situação toda, nessa circunstância toda, a Larissa deve ter acompanhado aí algum momento dessa agressividade, viu a amiga sendo marcada no rosto, tem coisa mais humilhante do que isso, né? Sendo marcada no rosto pelo Adson e acabou correndo atrás dele para tentar buscar uma certa vingança para a amiga e infelizmente aí acabou nessa agressividade que o Bruno acabou esfaqueando a Larissa no pescoço. Ele foi pontual, Amaral, é importante que se diga isso, ele sabia que ia matar a Larissa, ele sabia, porque ele acertou exatamente na horta da Larissa, que é um local, uma veia de grosso, uma artéria de grosso calípro que pode, ela perdeu o sangue todo do corpo ali de hemorragia. Então, ele sabia exatamente o que estava fazendo, sabia exatamente onde ir para matar a Larissa, infelizmente. São 12h13, quero agradecer a participação de você que está ligando para a gente aí do Educandos, obrigado pela audiência e participação. Este é um caso que chama a atenção e para encerrar esse assunto aqui no programa agora, eu quero lembrar a origem dessa tragédia urbana. Isso tudo começou em um bar, onde infelizmente as pessoas que estavam ali não estavam simplesmente para se divertir. Havia pessoas naquele local com o intuito de fazer o mal e para isso beberam e beberam demais. Resultado é que houve uma briga e o resultado terrível dessa briga, a culminância deste caso, infelizmente, é a morte da Larissa Benevides de 22 anos e eu quero também aproveitar o espaço para me solidarizar com a família dessa jovem que infelizmente se perdeu pelas mãos de um assassino e que agora vai responder pelo crime que cometeu. já é um velho conhecido do Educandos, o Bruno. É um velho conhecido da população do Educandos por se meter como sempre em situações como essa. Só que dessa vez ele tirou a vida de uma pessoa e vai responder por tudo isso que ele cometeu. São 12h14, intervalo, você que participou com a gente, obrigado pela audiência. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já! Legenda por Sônia Ruberti